A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Surc황is D��� Emcast d'encre Tête ! Flort accomplie comme Mona Klaus, eu acho que o meu pai tem um espaço Quando eu não me avalço, eu não me avalço Em minha classe, minha classe, minha classe Quando eu morro em uma vez, eu morro em um lugar Eu morro em um lugar, eu não me passei Eu não me passei, eu não me passei Eu não me passei, eu não me passei Mona Klaus, eu não me passei Mona Klaus, eu não me passei Ela só não é assim Seja o meu coração, se fornece Eu não vou para a poésia Nia lema, na lema, na rama Eu não vou para a leitura, na legenda Que explique o que você vai descai Por um dos científicos que o mundo Todos os criações são desculares Por me dizer que ela tá virando C'est de la placa, ela é de pia Oh, minha classe J'parra que é a vida de espaço Garra, eu vou prazer em uma raça Da minha classe, minha classe, minha classe Oh, minha classe J'parra que é a vida de espaço Garra, eu vou prazer em uma raça Da minha classe, minha classe, minha classe Vamos lá Aplausos 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 C'est sûr, j'suis bem contente De de notre côté Sa bone toujours entente J'peux pas m'empêcher De chanter, on dorme Mais certainement, pas duval Chanter, n'importe où On est resté accrochés Crivaient fort pour te décourager Sortir de l'étard Juste pour voir vraiment Vivre et te parler Juste pour voir le monde Avec cette musique tous Qui nous élève là Nous restons sans rien dire Il nous suffit de vivre Et en écoutant bien Ce que j'essaie de dire Il n'en reste pas moi Que j'aimerais m'empêcher Il n'en reste pas moi C'est sûr, j'aimerais m'empêcher C'est sûr, j'aimerais m'empêcher Il n'en reste pas moi C'est sûr, j'aimerais m'empêcher C'est sûr, j'aimerais m'empêcher J'espère bien réussir À vous faire sentir Par tout, j'aimerais m'empêcher Que peu importe ce que j'ai Ce soir, j'aimerais m'empêcher De changer, on aurait certainement J'aimerais m'empêcher Rester accroché Crie bien fort Pour ne pas se décourager So still may it all Just pour voir le monde Vibrer Je vais en vrai Pour voir le monde Just pour voir le monde Just pour voir le monde Allô, je me nomme Ready Rest Tool La prochaine chanson se nomme Pas toi par Jean-Jo Goldman Cette chanson parle de l'infidelité Mais offre aussi De certaines consolations A ce sujet Pour voir le monde Través les cosses Jusqu'à saigner Clou e as portas, sem prisonnias Vivre de songe, a trover Pris das ombres, e tem marchas J'ai vôo me dizer, qu'il faut du temps J'ai vôo l'écrire, c'est noir, c'est blanc Quoique je fasse, où que je sois Rien ne t'efface, je fasse à toi Très des jours, vis ici en rond Dans la raison, mais sans amour Face à ma chance, mes temps Reste l'absence, ordine et moi J'ai vôo me dire, qu'est-ce que c'est comme ça Que sans vie, on n'oublie pas Pourquoi que je fasse, où que je sois Rien ne t'efface, je pense à toi Et quoi que je fasse, je ne sais pas Pourquoi que je sois Rien ne t'efface, je pense à toi Ni Dieu, ni chêne, qu'on ne combat Mais que pour Dieu Quelle puissance, quelle âme brise L'indifférence, l'indifférence Comme c'est beau juste, c'est mal écrit Comme une injure, plus qu'un mépris Pourquoi que je fasse, où que je sois Rien ne t'efface, je pense à toi Que plus qu'un mépris Já perceba o que faz a senha Incatual, incatual, incatual 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 Monte Coz Incatual Incatual Eu não rato mais, eu não fumo mais, eu não amo mais, eu não amo mais, diz-toi, eu sou só sem você, eu sou lelha sem você, como uma urbina, em um dorto, eu não tenho mais envie de viver minha vida, minha vida é só grande, eu não tenho mais Eu não tenho mais de vida, e mesmo morto que sua avisa já diz-toi Eu sou malade, completamente malade como uma velha senta no 참. E que ele merece ser a ver O dia das coisas e me malhará Afecou-me, malhará A mim, eu não sei